Beleza pessoal, aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Magia Alguma da banda Oficina G3, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Eu estou usando aqui a versão original do CD Indiferença, com manga no vocal, isso aqui é só os velhos, acima dos 40, que vai lembrar desses nomes E a gente vai tocar ela aqui então, Fá Maior, não tem introdução E é uma música relativamente fácil de tocar e linda, eu particularmente gosto Quem aí na sua adolescência não ia em um show da Oficina G3, apesar que os adolescentes ainda vão Bom, eu ainda vou retornar um dia para assistir um show deles, beleza? Gente, a cifra está na descrição, está de grátis para baixar Link do curso na descrição, ok? E vamos para o tutorial então Começa com o acorde de Fá Maior, tá? Lá Menor Ré Menor Olha o zap zap aí, tocando Ré Menor com Dó, tá? Deixa eu ver como é que eu faço para aparecer Ré Menor com Dó Não faço, né? Tá, vamos, a gente fala aqui, ó Fá com Dó, pronto, então vamos lá Fá, magia alguma Lá Menor Ré Menor Não poderia Ré Menor com Dó, né? Aí agora vai vir Mi Bemol Tirar a paz deste Si Bemol Novo C Aí agora aqui, ó, vai ser Si Bemol com baixo em Fá, tá? Fá de novo Soltar ao vento Lá Menor Ré Menor A minha voz Mi Bemol Que encontra O doce nome Si Bemol Do Senhor Aí vai ter que voltar aqui Aí você vai fazer de novo, né? Si Bemol com baixo em Fá, tá? Então ficou aqui, ó Tá bom? Aí volta, né? Soltar ao vento A minha voz Quem encontra Não pode cantar, né? Desse nome Do Senhor Aí, ó Aqui pra voltar Aí canta de novo, né? Magia Alguma Não poderia Faça essa música Tirar A paz deste meu Novo C Fá de novo Soltar ao vento A minha voz Aí Mi Bemol Que encontra Si Bemol Do nome Do Senhor, tá? Agora que você segura o Fá Agora vai ser a outra parte Sol menor, tá? Ver em meus olhos Ré menor Si Bemol A paz Nascida Tá? Sol menor Vou ter que pausar meu zap zap aqui Mudar ele É... Si Bemol Na estação Da graça Na estação É Si Bemol Mi Bemol Da graça Do Senhor De Dó Ok? Então ficou aqui, ó Beleza? Feita essa parte A gente vai pra outra parte Agora é Fá Gotas de sangue Lá menor Tá vendo? Ré menor E justificam Aí Ré menor Com baixo em Dó, né? Na direção Mi Bemol Do Seu Si Bemol Cá Mi Eu vou Fá E aqui É um Ré menor Mas você faz aqui Um Dó Com baixo em Ré Tá? Aqui faz, né? É Então, ó É um Dó Com baixo em Ré E depois um Ré menor Tá? É Faz Na direção Do Seu Caminho Eu vou Entendeu? Ó Aí repete De novo, né? É Mi Bemol Na direção Si Bemol Do Seu Caminho Eu vou Fá E aí Si Bemol Com Fá Aí vem o Solo, né? Ó O Solo É a mesma parte Do Magia Alguma, tá? Que é Fá Lá menor Ré menor Ré menor Com Dó Mi Bemol Si Bemol É não Fá E Si Bemol Com Fá, tá? Essa é a parte do Solo, né? Muda um pouquinho Aí a melodia vai ser isso aqui, ó Sobre o Fá Eu vou fazer Fá Beleza? Aí vai pro Lá menor Bem devagar, ó Aí vai pro Ré, ó Ok Aí depois vai aqui pro Mi Bemol, ó Si Bemol Fá Fá E o Fá oitavada aqui Depois o acorde de Si Bemol com Fá Fazer bem devagarzinho, ó Ok Ok, ó Certo Duas vezes isso aqui, tá? Qualquer coisa você diminui a velocidade do vídeo, tá? Faz umas anotações, uns rascunhos aí Que você vai conseguir pegar, beleza? Fez essa parte Aí volta Sol menor Ver em meus olhos Ré menor Ré menor Si Bemol A paz Nascida Sol menor Si Bemol Na estação Mi Bemol Da graça Do Senhor Dó Aí vai vir um Está vivo o tempo do amor Vai ser aqui, ó Está vivo Sol menor Lá menor Lá menor Si Bemol Dó Tá? Então está vivo Tempo Do amor Viu? Tempo Do amor Ok? Finalizando já, hein? Facinha essa música Fá Gotas de sangue Lá menor Ré menor Me justificam Ré menor Com Dó Mi Bemol Na direção Si Bemol Do Seu Caminho Eu vou Fá Aí vai ter aquele Ré menor, né? Tá, ó Aí vai pro Mi Bemol Na direção Do Seu Si Bemol Caminho Eu vou Faz aquele Ré menor De novo Aí pra finalizar Na direção Mi Bemol Si Bemol Do Seu Pausou Caminho Eu vou Fá Si Bemol Caminho Eu vou Fá Si Bemol Caminho Eu vou Acaba no Fá Beleza? É uma música bem fácil E bem bonita De tocar, né? Os quarentão Que nem eu Tudo deve ter ouvido Essa daí, entendeu? Na igreja Então tá aí a chance De você tocar ela Não tem dedilhado É só essas pulsações Bem fácil de tocar Beleza? Então assim Tenho certeza Que não vai haver dificuldade Pra você executar ela Tá bom? E aí depois Se quiser incrementar Algumas coisas Lá dentro do curso Tem umas frases Uns leaks E suporte Pra você Que ainda não é aluno Poder tirar suas dúvidas Comigo Ultimamente eu tenho gravado Mais vídeo Pra dar suporte No WhatsApp Do que pro YouTube Tem uns alunos aí Que vira e mexe Tô mandando vídeo Pra eles, entendeu? Tá mais fácil O aluno pergunta Eu já tô com tudo ligado aqui Eu já ponho pra gravar E respondo o aluno Ou no grupo de aluno também Então Se você quer fazer parte Desse movimento aí Quer ter esse tipo de suporte Esse tipo de interação Clica no link aí abaixo Se inscreve no curso De teclado online E vem ser meu aluno Tá bom? Um abraço Até o nosso próximo vídeo Tchau